Olá pessoas, tudo bem? Eu sei que não está tudo bem com essa crise do coronavírus e para você que está em casa, um pouquinho ansioso, hoje nós vamos ter um vídeo diferenciado que eu vou ensinar um pouco sobre edição para vocês, o básico do básico algumas coisinhas só para vocês entenderem e aí brincando, se divertindo em casa brincando, entre aspas, porque tem gente que começa assim e acaba editando muito mais do que só o básico, tá? Antes da gente seguir para o computador, uma coisa onde está o podcast? O pessoal perguntou, na descrição está o site ah, não quero ver no site, quero ver no YouTube, tá? No YouTube já com todos os episódios o site lá ainda tem só dois, porque tem que postar por semana, então eu estou postando um novo e um antigo, no YouTube você pode ver todos eles que já foram lançados inclusive, vocês vão ver que tem ordem diferente, aí no card está aparecendo agora aí em cima para vocês, é só apertar no izinho e ir para a playlist do YouTube então, sem enrolação, bora lá! Então pessoas, estamos aqui no nosso Sony Vegas, eu o Sony Vegas recomendo o que? Premiere, tá? Quem puder editar no Premiere, eu recomendo no Premiere por quê? Tem mais funcionalidades, ele é quase a mesma coisa que esse aqui, só que mais, mais com várias funções. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui e bloquear o som por quê? Bem, vocês sabem que a maioria dessas músicas que eu estou usando aqui tem direito autoreal, né? E para o que eu vou fazer, eu estou usando como base a música não significa que eu vou usar essa versão na versão final, ou eu posso usar e deixar lá o direito autoral para o dono da música usar e meter o direito autoral nisso aqui para ele usar a música, eu só quero para ficar legal, eu não quero tomar dinheiro de ninguém, né? Sobre os editores de vídeo, eles são extremamente caros, se você ver a faixa é 200 dólares, mais ou menos, cada um, o Premiere tem uma versão dele que pode chegar a 400 dólares, um valor que eu acho meio absurdo, porque um programa de edição, apesar de ser complexo, né? Como vocês estão vendo aqui, tem muito botão, muita coisa, muita coisa, né? Ele, ainda assim, não é uma coisa absurda, que nem, por exemplo, um programa de camada de efeito, efeito visual, efeito 3D, que custa quase 10 mil dólares na licença de cada um deles, sem contar os estúdios que às vezes fabricam para baratear o custo, então, né? É a opinião pessoal, não é o que é, então, sem enrolação, vamos lá, começando pelo básico, tá? Vocês viram que eu já tenho áudio e vídeo adicionado aqui, como é que eu adiciono, tá? De preferência, MP4, alguns MP4 não funciona, como é que eu resolvo isso? Você vai baixar, tá? A expansão, a extensão dele do Quick, do QuickTime, é um programa, você vai baixar, tá aparecendo na tela para vocês, para saber que programa que é, a extensão para poder reconhecer MP4, ele não reconhece MKV, e a VI ele conhece qualquer versão, tá? MKV, eu estou falando dos três mais comuns, se você ver que a versão que você pegou de vídeo, não está reconhecendo aqui, converte ele para MP4 que vai rodar, ou a VI que vai rodar lisinho, tá? Lembrando, ele não reconhece MKV, muita coisa na internet você acha MKV, tem que converter, o Premiere não sei as especificações de aplicativos dele, tá? Você vai pegar na sua pasta, arrastar e soltar, ele vai gerar automaticamente uma camada de vídeo, que é essa aqui, que é onde tem a imagem, e uma camada de áudio, que é essa que está mutada aqui, tá? Para que isso? Uma de vídeo para imagens, imagem, quero pôr imagem e GIF, ele reconhece? Reconhece, se o seu computador não tiver uma capacidade mediana, normalmente quando você coloca GIF, ele dá uma enroscada, dá uma travada, é normal, tá gente? Ele vai, vai travar devagar. Com a roda do mouse, nós podemos ampliar e diminuir aqui, para que isso? Para a gente poder ver os segundos, ó, aqui agora eu estou de segundo a segundo do quadro, para poder trabalhar e editar o quadro. Deixa eu subir aqui, porque a gente vai usar só isso aqui. Ah, eu quero aumentar, quero tirar isso aqui, por exemplo. Você pode vir e tirar aqui, ó, no xizinho, você pode aumentar ou diminuir o tamanho dele. Você pode, inclusive, tá? Se não me engano, no Premiere, separar essa coisa aqui e tirar fora, para você pôr em outra camada aqui. Então, pessoal, aí nós temos aqui, se eu quiser eu tiro aqui, aí eu quero pôr de volta. Segura o CTRL, ele vai abrir o espaço para você colocar aqui, tá? De volta. Se você quiser colocar outras, as Windows aqui, ó, Timer, também, tá aqui. Eu vou deixar sem e vou dar uma ampliada aqui. Por quê? Porque não tem necessidade o Timer para o que eu faço, tá? É importante para outras funções, para minha não. Tem muito mais, ó, Mixer, consola de Mixer, aí dá para mim colocar ele aqui, né? Beleza? Então, vocês entenderam isso. Vou lá, deixa eu dar uma diminuída aqui, porque não tem necessidade. É isso aqui. É onde nós procuramos as nossas mídias, MediaGerator, tá? Para fazer fundos. Efeito VX, que são as transições, tá? Esse aqui é efeito na imagem, esse aqui é transição de um para o outro, tá? Em alguns lugares, por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver se a gente aproximou bastante, eles estão separados. Se eu puxar ele um pouco para o lado, aqui, ó, ele vai ficar com essa chamada de conversão de tempo, né? Que converge, convergência, né? Converge uma imagem com a outra. Através da conversão de tempo, a gente consegue fazer uma transição. Explorer, que é para explorar o seu projeto, aqui, o seu computador para adicionar coisa no projeto. E a mídia, aqui. Isso aqui é útil? Depende, tá? É bom você saber tudo que você adicionou no seu projeto. E também, porque ali você sabe o que você não pode deletar, que pode dar erro, tá? Como assim erro? Se você está num projeto no Sony Vegas e deleta alguma imagem, você tira aquela imagem do projeto. E aí você perde aquela imagem do projeto e tudo que está relacionado a ela. Então, até o projeto ser terminado, não delete. O que eu recomendo? Ah, vou tirar uma cópia, alguma coisa para jogar no projeto, para fazer uma função específica. O que eu faço? Tudo que você for fazendo, põe numa pasta só para aquele projeto, para não ter perigo de você perder. Tá bom? Beleza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre corte e máscara, tá? Aqui, nós temos uma transição que eu quero usar. Então, vamos aqui até aonde a transição começa aqui. Vamos até onde ela termina, que é aqui. Com o S, nós picotamos a imagem. E com o Delete, a gente apaga ela. Aqui, vamos as informações básicas, tá? Aqui, nós estamos com o Evento conectado. Aqui, máscara conectada. A máscara precisa ser ativa para valer alguma coisa, tá? Como a gente quer fazer uma máscara, a gente vai clicar na máscara aqui. Direito, Smooth, tá? Que é suave. Devagar, ele vai ser lento. Fast, rápido. Linear, ele vai simplesmente acontecer. Sharp, ele vai de uma vez. E Hold, ele vai travando, tá? Algumas cortes, assim, a gente vai precisar. Vemos aqui no primeiro. Coloca aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar 3 e fechou. Tá? Vamos aqui, negativo. Por que negativo? Ele vai, aqui dentro, apagar o que tem no D+. Tá? Vocês viram que eu tentei mexer, ele não foi, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos lá. O que eu posso fazer? Posso deletar um aqui, ó. Ctrl Z. Beleza. Mudando isso pra seta, tá? A seta vai permitir que a gente mexa ele para os lugares. Aqui, isso aqui, ó. Eu só posso mexer pra um lado e pro outro, só pra cima e pra baixo. Qualquer direção. A gente quer qualquer direção. Então, a gente quer qualquer direção. Então, vamos lá. Posicionar na posição certa. Podemos aproximar aqui pra não correr risco de errar. Ó, fez isso. Você segura o Alt. Ó, o boss pertinho tá errado aqui, peraí. Uma vez. Segura o Alt. Ô, meu Deus. Vai. Ó, o Ctrl. Ó, o Ctrl. Segura o Ctrl. Pegamos o primeiro aqui. Damos um segundo pro lado. E vamos embora pro próximo. Com o Ctrl, a gente consegue criar outra âncora pra poder fazer a coisa. Ah, o Conector 2, se eu clicar fora, vou poder tirar e ficar com um só. Ah, aqui tem outra coisa que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui, clicar, tá? Pra fazer a nossa barriguinha. Aperto o Ctrl, a gente vai puxar, ó. Quanto mais eu coiso, mais a barriguinha sobe, mais a barriguinha desce. Beleza. Tá? Lembrando, segurou o Ctrl com a setinha, você clica e você tira e põe a chamada torção. Ah, uma dúvida que o pessoal tem, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Sync Cursor. Cursor de sincronização. Se eu tirar, ele não vai fazer permanente. Então, se eu vier, por exemplo, aqui e fizer uma mudança, ele vai valer pro coisa inteiro. Pra tudo que não tá marcado. Por isso que pra fazer aqui, nós temos que ir marcando. Arrastar esse aqui pra cá. Pra esse aqui pra cá. Pra cima. Descensou tudo, não era o que você queria. Vai lá e clica fora que ele já faz, tá? Beleza. Agora o próximo. Vocês viram que aqui é 3 segundos igual, né? Antes da gente ir pro próximo, vem um antes aqui, ó. Clica duas vezes que ele vai copiar a informação. Se você pôr ali, ele vai fazer uma sequência. E não é o que a gente quer, não é? Puxa isso pra cá. Puxa isso pra cá. Clica no meio. E não foi dessa vez. Pronto. Beleza. A gente fez aqui, ó. Vamos ver aqui como é que tá. Aqui. Tá bloqueado. A gente desbloqueia. E, ó. Ficou certinho. A cena cortando. É tão rápido que dificilmente você vai ver o corte direto. Então, se a gente for aqui, ó. Segundo a segundo. Pra gente ver se não tem nenhum erro no corte. E é assim que se faz máscara. Bem simples, né? Qualquer informação que na edição eu ver que ficou faltando, tá? Eu vou... Eu vou adicionando na versão... A mais aí, tá? Outra coisa que eu tenho que falar sobre o Sunwege é isso aqui, ó. Isso tá aqui. Certo? Você clicou aqui, ó. Se eu arrastar isso aqui... Ele vai o quê? Vai aumentar aqui. Como é que funciona isso aqui, tá? Eu vou pegar uma cópia aqui de qualquer coisa aqui. Vamos... Deixa eu ver aqui. É aqui do Black Crofts. Vamos colocar aqui na frente. Aqui, ó. Ctrl V. Vocês estão vendo basicamente... O... Porcaria de... Deixa eu ativar essa porra. Vocês estão vendo aqui, certo? Aqui é onde começa e tudo mais. Se eu vir aqui com isso e arrastar... Ele vai criando o vídeo original... E amplificando o vídeo original. Tá vendo? Ah, eu não. Eu quero deixar devagar. Eu seguro o Ctrl e arrasto pra cá. Ele vai ficar mais lento. Tá? Um aviso. Tá? Tanto mais lento quanto mais rápido. O ideal é não usar em excesso. Por quê? Porque ele... Distorce o original. Vocês viram? Ah, eu quero voltar normal. Mas eu já dei Ctrl Z e não voltou. Como eu faço, tá? Ó. Se eu tentar puxar aqui, ele não vai. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Seguro o Ctrl e puxo. Quando ele chegar no tamanho original dele... Que é aqui, ó. Ele vai dar uma travadinha, ó. Você pode ver aqui. Ele dá uma travadinha. E some a ondinha. Aí aqui a gente sabe que tá no certo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tirei o som, né? Vocês já sabem. A imagem... Tudo isso com máscara, tá? Todos esses cortes, essas coisas aqui com máscara. A gente pegou, pega a sequência e tudo mais. Ah, e é assim que vai ficar no final? Não. Não tem nada a ver com o que vai ficar no final. Vocês viram aqui que deu uma enroscada, né? Isso aqui é do... Do efeito, ó. Tá no Smooth. Mas eu acho que aqui não tá nem... Eu não tô assim. Aí tem tudo mais, né? Todas as sequências, tudo mais. Cortes. E tudo isso que é pra ter aqui. Vamos aumentar aqui a dificuldade um pouco. E vamos pra... Este corte aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.